notapremiadabaia.ba.gov.br Você sabia que pode contribuir com o Hospital Martagão Gesteira sem sair de casa? Basta cadastrar seu CPF no programa Nota Premiada Bahia. Após preencher todos os dados, vá em Indique sua instituição favorita. Preenche o município e na área, selecione Saúde. No nome da instituição, selecione Hospital Martagão Gesteira. Finalize seu cadastro e pronto! Solicite seu CPF na nota fiscal sempre que fizer compras de forma presencial ou online. Você já estará ajudando o nosso hospital e milhares de crianças baianas.